Fala rapaziada, voltamos com mais um vídeo aqui do meu jogador no FIFA 23, se liga hein, olha só, campeonato espanhol, rolando, liga dos campeões, muita coisa, já temos a final da copa do mundo também, França e Argentina, pra quem vocês estão torcendo hein, agora mano, chegamos num ponto assim, que é difícil escolher, tá, porque tem a rivalidade Brasil e Argentina, né, brasileiro tem uma rivalidade incrível com a Argentina, e a gente sabe que, pô, a Argentina ganhar vai ser complicado, mas aí tem o Messi, muita gente gosta do Messi e acha que ele merece ganhar uma copa do mundo, beleza, do outro lado tem a França, que geralmente a copa do mundo bate no Brasil, né, bateu em 98 na final, eliminou a gente em 2006, e outra, né, a França pode ganhar duas copas seguidas, o Brasil conseguiu isso, lá no tempo de Pelé, então a França poderia conseguir, agora eu tava pensando aqui, o que talvez seria pior, acho que a França ganhar, Mbappé ganhar duas copas, porque, olha só, o time da França é muito jovem, e tem chance de disputar em alto nível uma copa do mundo mais pra frente, então vai que Mbappé ganha mais uma copa ainda, porque ele é muito novo mano, ele vai jogar mais umas duas, três copas, bobear aí, e vai que ele ganha três copas, igual o Pelé, Mbappé, Pelé, já pensou? Então eu acho que, cara, por conta de tudo disso, eu acho que minha torcida vai pro Messi, mas complicado hein, complicado escolher entre França e Argentina, deixa a opinião de vocês, só pra gente conversar um pouquinho, tá, e vamos aqui pra cima, cara, olha só, a gente tá na reserva, Ancelotti, que tem até sido especulado no Brasil, né, doideira, na seleção brasileira, botou a gente no banco, a gente vai entrar, ihhh, rapaz do céu, calma, Vini Júnior expulso, aos 15 minutos, olha, olha a zebra acontecendo aqui, gente, o Vini foi expulso, o Take, ou o Take, fez o gol primeiro aos 7 minutos, o Justin aumentou aos 47, a gente tá perdendo de 2x0 pro Real Sociedad, aí ó, Ancelotti, bobeou, botou a gente no banco, tá, e a gente vai entrar no meio campo, ó, MCD, a gente vai entrar no lugar ali do Brahim, Rodrigo Benzema tão barela também, vamos ver o que vai rolar, gente, mas aqui, difícil, hein, vamos tentar fazer o melhor possível, poderia conseguir já marcar uma aqui, ó, vamos tentar, traz pro meio, fez o pau, ih, pra fazer, Tio Ameni, pra fora, o goleiro pegou e foi pra fora, tinha que ter feito já, tinha que ter feito, Descantei a bola lá no meio, o Sirren, bola ali, tinha que fazer também, cara, bobeamos, o Real Madrid tá vindo pra cima, né, vamos trazer pro meio, vamos virar esse jogo, tá complicado aqui, bora, 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 faz o passe, Vamos fazer, bateu, nossa senhora, mano, o goleiro tá no dia dele, não sei se pegou no zagueiro também, bora, 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 isso, espera a bola chegar e se manda, a gente já vai conseguir, talvez, marcar um golzinho, A arrancada é forte dele, desacelera, bate no cantinho, gol, não tem jeito, não tem, o homem, o homem ajeita na arrancada, esquece, cara, quando a bola sopra a gente assim, E o time desencaixa a marcação, né, dá esse espaço, a gente já era forte no Benfica, parece que a gente tá ainda mais rápido, mano, sério, Vocês viram, a gente tá ainda melhor na arrancada, 2x1, vamos atrás, hein, vamos atrás aí, vai sair o, sei lá quem saiu, mano, Tamo jogando de atacante pela direita agora, ó, saiu o Sousa mesmo, tentou o lançamento, a gente vai brigar por essa bola, hein, A gente vai brigar por essa bola, nossa senhora, quase, e agora tem muita gente, boa, tocou no Ascensio, Tava muito apertado, não consegui, olha a pressão, valeu, Fazer o cruzamento, para fazer, dominou, bateu, vai voltar para o Lucas a batida, nossa, o goleiro pulou bonito, Bora pressão, gente, bora pressão, bora marcar aqui, bora dar vida para a gente empatar, a gente não pode perder nossa invencibilidade, Ó o Oyarzabo, botou na frente, tá com liberdade até, pode cruzar, vamos tomar, É Real Madrid, é Real Madrid, nossa hora de perder chegou, Nossa hora de perder chegou, gente, infelizmente, Tem ninguém para passar, vai Rodrigo, se manda, devolve, Tentar de fora da área, vamos, 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 Já fiz o passe, Ascensio, Tocou mal, ou se reem, Tenta achar um espacinho aqui, complicado, complicado, Vamos lá, vai fechar a marcação, Passa, 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 Isso, 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 que bolão, vamos tentar fazer mais um, Tenta fazer mais um, bateu no cantinho, Pega a bola, pega a bola, vamos, 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 Sem brincar, isso, pega a bola, pega a bola, vambora, vambora que dá, gente, Vambora que dá, vambora que dá, É confiar, falta pouquinho, mano, Estamos em 83 para a gente tentar esse empate aí, Boa, a gente escapa do primeiro, na velocidade, Ih, vai deixar correr, vai deixar correr, Rapaz do céu, arrancada é forte, botou na frente, Tira, opa, é muito pênalti, O Alejandro veio em cima, a gente deu um tapa na hora que ele veio, Olha lá, já era, é muito rápido, entrou com fogo no jogo, Rapaz do céu, quem que vai bater esse pênalti? Quem que vai bater esse pênalti? É o Osirém, Está autorizado, bateu, Gol! O time empata o Real Madrid, gigante, Para vencer do Real Madrid, tem que jogar muito, não tem jeito, Rapaz, que arrancada, que pênalti perfeito que a gente sofreu, gente, Que pênalti perfeito que a gente sofreu, O Osirém bateu no meio, Goleiro para um lado, bola no meio, Conseguimos empatar um jogo que estava complicado com um a menos, Final de jogo, Não conseguimos a vitória, o que é triste, né, Mas, cara, perto do que estava, A gente estava perdendo de 2 a 0, 70 minutos com um a menos, A gente consegue aí um empatezinho maravilhoso, Com 2 gols do camisa 10, E uma jogada incrível ali na arrancada final, Treblando o goleiro e sofrendo pênalti, É para o goleiro ter sido expulso, na minha opinião, mano, É, rapaz, que jogo, né, O homem entra para destruir, para mudar a partida, Não tem jeito, Eu acho que tem treino para a gente fazer, Tem que treinar aqui para a gente reconquistar a vaga titular, né, Porque ficar fora da Champions, De jogo da Champions, a gente também não dá, Monte um plano de trabalho com a Comissão Técnica, Interessante isso aqui, gente, interessante, E, rapaz, olha que notícia triste, Rafinha vai ficar fora por 6 semanas, Um mês e mais um pouquinho aí, Quando eu li de longe, assim, a mensagem, Eu pensei que era 6 meses, Mas 6 semanas, então, Rafinha fora do Barcelona, E, bom, indicado os melhores jogadores do mês, A gente ganhou o mês passado, E nesse mês aqui a gente está concorrendo de novo, Vamos ver se a gente leva, Galera, só uma atualizaçãozinha aqui, ó, Tiramos o bigodinho, o cafanhaque, tudo, Estamos lisinho, tá? Lisinho aí, Teve gente que pediu, pronto, Seu pedido está atendido, Artilheiro da Champions, É o Bergman ainda com 7 gols em 7 partidas, Ele está voando, hein, O Ney também, O Mbappé, 5-5 cada um, A gente vai jogar agora contra quem, gente? A gente vai jogar contra o Porto, Time que empatou, Segurou o Real Madrid aí no vídeo passado, A gente teve um empate contra eles, E agora a gente tem uma partida aí na nossa casa, No Santiago Bernabéu, Que vai estar lotado, Empurrando o Real Madrid para a vitória, Time titularzinho que a gente conhece, O zagueirão ali, ó, Deixa eu tentar falar isso, O nome dele é grande, Estamos ali, ó, Talvez Scholoterbeck, Não sei como fala, Mas enfim, Ele está jogando titular, Ele tem entrado bastante no time titular, E hoje ele está jogando no lugar do Rudger, O time do Porto aí, Vocês já estão ligados? Vamos para o jogo, É, rolando, É Champions League, Depois de um jogo que a gente teve uma reparação incrível, Tem dois aqui nesse canto, Calma, Boa, Vai rolando, Está impedido, Rodrigão, Foi mal, E, rapaz, Evanilson, Que isso, Não é possível, Gente, O Real Madrid, Ó, Desde o vídeo passado, Para quem não assistiu, Cara, Os quatro jogos para cá, Cinco jogos para cá, Tem jogado mal, E a zaga desatenta, Já toma, Evanilson, Olha aí o replay do lance, Souça desatento lá na ponta, Cruzamento, Ele domina o Evanilson, O zagueirão chegou tarde, Bateu muito bem o Evanilson, Tirando do, Do corto, 1x0 para o Porto, Mano, Porto tem o remédio aí, Para enfrentar o Real Madrid, Empatou no primeiro jogo, Agora já vai vencendo no início, O time vai jogando a bola pelo meio, Está impedido não, Rodrigo, Tentou um passe na frente, A gente consegue escapar aqui bem, Deu um tapinha, Tira o Cardoso, Hum, Rapaz, Contra-ataque do Porto, Galeno, Vai levando, Vai levando, Galeno, Cruzamento, Boa, Bastoni, Quem sabe no contra-ataque, Então, Vamos Real, Olha o Vini, Navelou, Vou fechar pelo meio, Vai conduzindo a bola, Tocou bem no Rodrigo, A bola passou, Gol, Você errou, Não, Não, O jogo é trocação pura, Lá vem o Taremi carregando, Tem o nosso zagueirão, Tem o Sousa ali, Cruzamento, Tira o Bastoni, Por enquanto, Belíssimo, Partida do Porto, Catarino carrega, Deixa para trás, Latera, Ah, Os caras chegando, Não deixa bater, Carrega, Parecia que para fazer o passe, Boa, Calma Vini, Calma, Está tudo marcado aqui, Até eu perdi a bola aqui, Até eu perdi a bola no meio campo, Isso, Meu zagueiro, Isso, O time sai tocando, Boa, Bola no Vini, Bolão, Vini tentou o drible, Vou ter que apelar para a jogada individual, Está complicado ali, A gente não está conseguindo trocar a passe não, O Porto está defendendo muito bem, É, Primeiro tempo, Complicado, O Porto jogando bem, Vencendo com autoridade, Aqui na casa do Real Madrid, Boa, O Real está jogando bem, Vai a zaga, Rouba a bola, Tio Ameni recupera, Vini Jr. toca, A gente tem que devolver, Passa foi ruim no Vini Jr., Devolução também foi ruim, A gente não consegue encaixar o ataque, Impressionante, Olha o Porto chegando, Tocando bem, A batida, Corto, Ah, Esse que a gente ia tomar, Mano, Que partida do Porto, Vai botando o Real Madrid na roda, Consegue dominar, Deu um tapa na frente, Aí é jogada forte dele, Se manda, Uma arrancada linda, Vai fazer, De calcanhar, Gol, Gol, Meteu um calcanhar, Um golaço do Camisa 10, Uma arrancada inacreditável, Mais uma, E o medo de perder, Mano, Eu queria que ele batesse, De trivela, Mas ele meteu o calcanhar, Dessa vez ele acertou, Porque a gente já tentou umas 3 vezes, Olha o gol de calcanhar dele, Que sangue frio, Mano, Gol absurdo, Um a um, Empatamos, Num jogo que o Porto, Tá mandando completamente, Gol importante, A gente tá com pouco gol, Na Champions também, Importante pra dar uma moralzinha, Pra gente, Estamos precisando na Champions, Baixar a bola, Ih rapaz, Olha aí, Lá vem o Porto, Na jogada individual, Driblou bastone, Corto A, Tô livre, Corto A, Demorou pra sair, Chegou a marcação, Bola sobrou com o Real, Vai, Não, Tio Amini ficou olhando, Galeno, Carrega o Porto sempre, Chegando com perigo, Caramba, Que perigo, Vamos lá, Tabela com o Rodrigo, Rodrigo tocou mal, Era por cima, Deixa eu me recuperar, Deixa eu devolver no Rodrigo, Rodrigo tocou mal de novo, Hum, Que bolão, Lá vem o Taremi, Corto A, Salvou, Celote mostra o time todo pra frente, Tá, Ai, Quase tomamos, Tá no ultra ofensivo, Real Madrid, Ele não quer perder, Não quer empatar o jogo, Quer tentar vencer, Pai do Porto chegando de novo, Olha que perigo, Franco, Bateu, Corto A, Gabriel Verão, Jogar individual, Ai, Acabou ficando com a bola, Mano, Não é possível, Finalzinho só da Porto, Recupera a bola, Vai acabar o jogo, Romário, Cruza, Rapaz do céu, Que pressão, Desacaba, Jogo ruim do Real Madrid, O Porto não deixou a gente jogar, O Real Madrid não conseguiu jogar na sua casa, O Porto fez uma partida gigante, Olha isso, Uma finalização contra seis, Possa de bola, 60% dos caras engoliram a gente, Os caras engoliram, A bola não chegou pra gente, O time não jogou, A gente ficou na defesa o tempo todo, É, O Real Madrid precisa abrir o olho, Que a gente estava na temporada perfeita, Até então, Até o vídeo passado, Olha só, No vídeo passado a gente já começa a notar, O time teve ali, Um empate, Contra o Porto, Aí depois, Começou esse episódio, Com um empate, Mais um empate, E ali a gente tem até vitórias de 3x0, 2x0 e 2x1, De virada, Aquele 2x1, Se eu não me engano, Mas o time teve uma queda de desempenho, Tá desempenho, E tá rolando muito empate, Tem que ficar de olho nisso aí, A gente vai pegar o Valencia, Que tem 25 pontos, O Valencia tá em terceiro, Terceiro colocado então, No jogão, Deixa eu ver aqui, A gente tá com 22 gols, E o Bucardi, Que tá com 11, Então a gente tá com uma vantagem, Ainda realmente muito grande, Na artilharia, E falando nele, O cara conquistou aí, O prêmio de melhor jogador do mês, Não deu pra gente dessa vez, Outra coisa que eu vou mudar, Rapaziada, É coisa básica, Mas eu vou mostrar pra vocês, A gente joga com essa chuteira aqui, Da Nike Superfly, Que é linda né, Só que ela é botinha, A gente vai usar a versão dela, Não botinha, Só isso mesmo, Só essa alteração de leve, Espero que dê sorte, Time completinho, Não tem ninguém cansado, Tá, Então ó, Temos que tentar fazer um jogo de alto nível, Tá precisando desse time aqui, Vamos Real, Vamos jogar, Já saí jogando ali pra frente, Mas o Barella voltou né, Bora Vini, Ó o Vini Junior, Ó o Vini Junior, Carregou pelo meio, Que isso, Golaço, GOOOOOOOL, É isso, Boa, Tá faltando isso do Vini Junior, Um pouquinho mano, Uma jogada individual, Uma finalização, Mas ele passa, Tá passando muito errado, Agora ele resolveu, Já soltar o pé no início do jogo, Olha como ele, Passa na velocidade, E solta uma bomba de esquerda mano, Começamos bem, 1x0 pro Real no início, Ó de novo, O Real Madrid vindo com o Vini Junior, Soltou no Lucas, Fez a finta, Já ia pro chute, Será que tava gente, Ô louco, Rapaz do céu mano, Essa linha não ajudou nada hein, Falar bem a real pra vocês, O Vini Junior tá ligadasso na partilha, A gente já consegue escapar do primeiro aqui bem, Leva pro linha de fundo, Traz pro meio, Boa bola, Pra ir pro chute, Vai Barella, Deixa o Ameni, Devolve, Boa bola, Gotze, Bateu, Vai entrar, Tira a zaga, Rodrigo vai brigar, Cabeceou, Pegou o Jaume, Boa, É esse real que a gente quer ver gente, É esse real que a gente quer ver, Bola na área, Lá atrás, Boa, Ó o Lucas bateu, Que defesa, O chute foi bom mano, O chute foi bom mano, 41 minutos, O Valencia, A primeira vez que consegue chegar aí ó, Nessa área do campo, Só pra você ter uma ideia, E o Real Madrid já rouba a bola, Só deu o Real Madrid, Bora Vini, Isso Vini, Tamo com liberdade, Tem um zagueirão aqui ainda, Mas a gente tá com liberdade, Trânsito meio, Na hora do chute travado, Vini Júnior, Que partida desse goleiro mano, Escanteio, Boa, De fora da área a bomba, Voltou, Rapaz, O que a gente chutou no primeiro tempo, Não tá no papel, Esse goleiro tá pegando muito, Ó o Gordon, Valencia já começa a melhorar, Do segundo tempo, Conseguiu entrar na área pelo menos, Tocou atrás, Bateu, Boa, Tô balançadinha, Escapou bem, Vai levando, Vai levando, Toca no meio, Tio Ameni, Na trave, Boa recuperação aqui ó, Boa bola, Tio Ameni tocou, Rodrigo, Bateu, Pegou o goleiro, Impressionante, Pega tudo, Pega tudo mano, Aí o Rodrigo, Tio Vini Júnior, Sozinho do outro lado né, Cruzamento, Vamos brigar na cabeça, Tá com liberdade, Tocou o cruzamento, Ainda bem que cruzou mal, Ó o Rodrigo, Tocou bem, A gente tá com liberdade, Dominou errado, Ai mano, Dominei errado, Valeu, Valeu a marcação aqui, Valeu, Bora Vini, Vem comigo, Fez a finta, Traz pro meio, Bateu, Pegou de novo, Rapaz, Que dia pra esse goleiro, Bora, Tava esperto hein, Tava esperto ali o zagueirão mano, Final de jogo, A gente vence por 1x0, Impressionante gente, Esse jogo era pra ter sido uns 3x4x0, O homem, Simplesmente, Chamado, Jaume, Pegou, Tudo mano, Tudo, O Vini Junior teve, Nossa, O Vini Junior teve muita chance, Se a gente olhar as finalizações do Vini Junior aqui, Eu acho que tem mais de 3 cara, E o goleiro deles pegou muita bola, Foi o melhor da partida, Só pra vocês terem uma ideia tá, A gente deu uma assistência, Ele fez o golzinho, O importante foi a vitória de novo, Mas olha aqui ó, Aqui ó, Os melhores momentos, Jaume, 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 Mano, Só deu o homem, Impressionante, Rapaziada, Olhando o calendário aqui, A gente tem dois amistosos pela seleção brasileira, Vamos fazer aquilo que eu fiz já no vídeo passado, Que é a simulação, Primeiro jogo, Então 3x0 pro Brasil, Evanilson, Paquetá e, Paquetá, Que isso hein, E agora outro jogo contra a Irlanda, E as, Duas partidas a gente começou no banco né, Nossa moral tá abaixo, E o treinador deixou a gente no banco, Vamos ver se o Brasil vence a Irlanda, Final de jogo, 1x0 pra Irlanda né, 1x1, Tinha visto 1x0, Não sei da onde mano, Agora eu vi aqui ó, A gente fez o gol, E o Azaz da Irlanda acabou empatando, Estamos em casa, E agora sim, Jogando a competição que a gente gosta, Que é o campeonato espanhol, Contra o Radio Valecano, Que tem 17 só, A gente tá com, Olha a diferença, A gente com 37, Os caras com 17, E aqui a gente tá titular, Aqui a gente tá com moral, Com o treinador, O Ancelotti, Então a gente vai pro jogo, Vamos ver se a gente consegue, Manter aquela performance, Do último jogo, Contra o Valencia, Onde o Real Madrid jogou muita bola, Poderia ter vencido de 4, Mas acabou vencendo só 1, Vamos ver se o time tem mais cuidado, Na hora de finalizar, Vamos lá gente, Começou a partilha, Varela, Será que a gente já consegue, Fazer um golzinho no início, Igual contra o Valencia, Varela carregou ali, Mas jogou atrás, Óbvio no Junior, Tentou uma girada o Lucas, Tem muita gente por aqui, Fui pro lado errado, Olha que saída do Raio Valecano, Tocando de primeira, Tabelando, Ganhando na velocidade, Impressionante, Corta, Corta, Tocou atrás, Meu Deus do céu, Que perigo, Elástico pra escapar aqui do 2, Ó, Abriu um bom espaço, Carrega na velô, Vai fazer o chute, Pega lá meu goleiro, Gol, Ele marca, Rapaz do céu, Tabela com o Varela, Foi rapidinho, A gente consegue um espaço lá, E aí finalizou forte, Essa é a nossa finalização, Batendo colocadinha, Quando a gente vem da ponta da área, Tá muito forte, Já era legal no Benfica, Mas tá, Ainda mais poderosa, A gente chega a 23 gols, Em 14 partidas, Realmente uma média muito forte, Ó o toque atrás, Armstrong, Vem os caras, Gil, Tabelando, Porto A, Realmente ele tá olhando muito o jogo, Tentar brigar aqui, Perdemos, Tá maluco, Consegue ganhar aqui, Ih rapaz, Ih rapaz, Ih rapaz, Ih rapaz, Gol, Deixaram o homem, Aí ele entra com bola e tudo mano, Uma saída rápida, Deixou o goleiro no chão, Faz uma brincadeirinha, Tenta finalizar ainda, E faz um golaço, Olha lá mano, Ele fingiu que ia bater, Cair esquerdo, Deu um biquinho na bola de direita, Corto o A, Escanteio, Bola lá atrás, Ai corto o A, Nossa voou hein, Que bola hein, Perdi aqui a bola, Contra-ataque, É isso, Final de primeiro tempo, O Real tá bem, O Real tá bem, Vamos tentar daqui gente, Vamos tentar daqui, Rapaz do céu, Só pra ver o que ia rolar hein, Real Madrid fechadinho, Agora só partindo contra-ataque, Vini Júnior, Deu o tapa, Opa, Mas tocou mal né, Deixa eu te falar com o zagueiro, Que foi bem na Real mano, Ele se adiantou bem, Botou na frente ali, Não deixou a gente correr, Ó o Sousa, Tocou pra gente, A gente consegue botar na frente, É mais um do homem, Ele marca o seu hat-trick, É mais um hat-trick, E ali a gente fez o papel de centroavante né gente, Dominou, Girou, Toma, Olha como ele domina, Girando já, Botando o corpo ali na frente do zagueiro, E finaliza forte, 3 a 0, Vai entrar o Rudger na lateral, Ó o Armstrong, Driblou aqui hein safado, Tocou bem, Isso meu zagueiro, Vini tocou bem, Esperando o Vini passar, O passe não foi forte, O Vini conseguiu escapar, Vai Vini, Vai, Vai, Opa, Pra ser expulso, Pra ser expulso gente, Que maldade pô, O juiz chamou ali, Só o amarelo não brinca, Baita falta por trás, Carrinho, E o Vini tava correndo em direção ao gol, Tá de sacanagem, Olha lá gente, Tesouraça, Tio a menina a bola, Vamos ver o que ele vai aprontar, Levantou na área, Ficou com eles a bola, Boa, Roubada de bola, No campo de ataque, Vem perigo, Cortou, Da ponta, Pro meio, Tem o Rudier lá, Isso, Vai Rudier, Faz cruzamento, Não Rudier, Mais uma boa vitória, Voltamos a jogar bem, E fazer bastante gol, Isso que importa né, A gente jogou bem contra o Valencia, Mas só fez 1x0, E agora a gente volta a jogar bem, E fazer 3 gols aí, Head trick do Lucas ainda, Então chegamos a 27 gols na temporada, Tá em 18 partidas, 7 assistências, A gente é o cara que tem mais gol no time, Mais assistência, O Rodrigo tem bastante assistência, Também tem 7, E o Rodrigo tem 4 gols, E o Vini Junior 4 também, A gente tá bem, O trio de ataque, Todos eles estão marcando gol, E dando assistência né, Claro que a gente tem muito mais gol, Porque a gente tá simplesmente apelão, Mas é importante ver a participação de Rodrigo e Vini Junior, Também bem efetiva aqui ó, Com passos pro gol, E vamos terminar por aqui então, Fechamos com chave de ouro, E no próximo vídeo, A gente começa já contra o Dortmund, Ó, eu vou falar hein, Eu esqueci de olhar aqui a classificação da Champions, Mas olha como ficou embaçado, O Porto conseguiu aí, Nos impedir de vencer, Duas vezes, Inclusive a gente tem dois empates contra o Porto, E com isso deu uma bagunçada ali, O Borussia Dortmund tá querendo a primeira posição, A gente tem mais dois jogos na fase de grupo, Contra Galatasaray e Borussia Dortmund, Difícil a gente perder essa vaga, O Galatasaray teria que ganhar as duas partidas, Ou o Porto né, E a gente praticamente perder as duas partidas, Acho difícil isso acontecer, Mas pode rolar uma disputa pelo primeiro lugar com o Dortmund, O que vai ser bem legal, É isso gente, Vejo vocês no próximo vídeo, Fui!